Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero inicialmente parabenizar aqui o Theo Lima, autor do livro Resistir para Existir, agradecer Theo também pelo livro e desejar muito sucesso a você e também cumprimentar aqui o prefeito de Planalto, o prefeito Inácio que está acompanhando a sessão nesta tarde. Senhor presidente, eu uso da tribuna e gostaria nesse momento principalmente me referir ao nosso líder do governo, deputado Hussein Bacri. Hoje, deputado Hussein, faz exatamente seis meses que o governador Ratinho assinou o decreto da merenda 100% orgânica no estado do Paraná. Dia 13 de setembro de 2019, o governador assinou o decreto regulamentando a lei 16.751 de 2010 e que estabelecendo de forma gradativa, mas até 2030, o alimento escolar, a merenda escolar 100% orgânica. Eu trouxe essa cesta, deputado Hussein, e vou entregar a vossa excelência e gostaria que chegasse até ao governador, como um pedido para que realmente esse decreto seja publicado, porque ele foi assinado, mas até agora não foi publicado. No ano passado, encaminhei um requerimento solicitando informações de por que ainda não havia sido publicado e a resposta que obtive agora em fevereiro é de que se encontra na Secretaria da Agricultura para análise, mas já faz seis meses. Então, a gente pede aqui, deputado Hussein, pedimos agilidade da Secretaria da Agricultura e por parte do governo também que esse decreto seja publicado. Nós estamos deixando de levar às escolas do Paraná um produto saudável. Nós estamos deixando de levar um produto que dá qualidade de vida para as crianças, para os adolescentes. Nessa sexta aqui, nós temos todos os produtos, deputado Goura, todos os produtos que são produzidos pela agricultura familiar, que são produzidos pelos produtores orgânicos. Só no Paraná, nós temos cerca de 3.500 agricultores orgânicos. É o estado que mais tem produtores orgânicos. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 17, mais de 17 mil, 17.730 produtores orgânicos. E no Paraná, nós temos condições, sim, de levar o produto com maior qualidade para as escolas. Só na Lapa, e eu gostaria aqui de falar da importância também que tem a reforma agrária no nosso país, só na Lapa, senhores deputados, no assentamento contestado, que nós temos hoje lá no assentamento, 160 famílias. A cooperativa produz e entrega, em conjunto com mais alguns produtores orgânicos dos municípios próximos, como Antônio Olinto, aqui em Campo Largo, São Mateus, Palmeiras, Teixeira Soares. Esses agricultores entregam para a cooperativa do município da Lapa e essa cooperativa, então, entrega cerca de 8 toneladas por semana de verduras, de frutas, de legumes, temperos agroecológicos, entrega em 161 escolas, aliás, em 105 escolas, pelo PNAE. Então, senhores deputados, senhor presidente, é importante a regulamentação desse decreto, porque isso vai viabilizar ainda mais a agricultura familiar do Estado do Paraná, vai viabilizar ainda mais os produtores orgânicos e é claro que, com o decreto, nós vamos pedir, e já estamos solicitando do governo do Estado, um apoio para as famílias que precisam fazer a conversão que hoje trabalham com o produto convencional e precisam fazer essa transição para o regime orgânico, para a produção orgânica. Vai precisar de um apoio, vai precisar de apoio técnico, vai precisar de algumas ações do governo do Estado para que isso aconteça. Mas, com certeza, tudo isso vale a pena, porque nós estamos falando... Deputada Luciana, você tem um minuto, ou fala no horário do PT? Só um minuto para concluir. Nós estamos falando aqui de produtos que dizem e correspondem diretamente com a qualidade de vida das pessoas. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, reforço aqui ao líder do governo que nós precisamos com urgência a publicação desse decreto para que o Paraná possa produzir ainda mais e realmente ser o primeiro Estado a ter o alimento escolar, a merenda escolar 100% orgânica. E dizer também que 25% dos produtos entregues nas escolas são oriundos da reforma agrária que existe no nosso Estado do Paraná. São 21 cooperativas que o MST tem e essas cooperativas estão produzindo, todas essas cooperativas estão trabalhando com produtos orgânicos. Por isso, nunca podemos ser a favor de despejos. Nós temos que ser a favor da vida, de quem está trabalhando na terra, de quem está produzindo e preserva o nosso meio ambiente. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, senhores deputados. Obrigado. 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 Obrigado.